Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Tô em paz Tô indo te buscar, vida Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Eu só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Mais uma Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de soferinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Que cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de surferim Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser um motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Pra tocar no paredão E no seu coração Bora, tá deslessa Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas, a bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado, moça Isso é batista do piseiro Eu não queria me apegar, mas eu me apeguei com seu jeito de ser Com esses seus carinhos, chamava de bebê, até que acostumei Nunca pude acreditar que ia acontecer Com muito amor e carinho, entreguei pra você Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei por esse amor que não estava nos meus planos Eu me entreguei, prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei, entreguei o meu coraçãozinho pra ela Agora ela pegou o meu coração e juntou com o dela Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Isso é batista do Piceiro Eu não queria me apegar, mas eu me apeguei com seu jeito de ser Com esses seus carinhos, chamava de bebê, até que acostumei Nunca pudei Nunca pude acreditar que ia acontecer Eu me apaixonei Com muito amor e carinho, entreguei pra você Eu me apaixonei Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei por esse amor que não estava nos meus planos Eu me entreguei Eu me entreguei Prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei Eu me entreguei Eu me entreguei o meu coraçãozinho pra ela Agora ela pegou o meu coração e juntou com o dela Eu me apaixonei por esse amor que não estava nos meus planos Eu me entreguei, prometi amar e refazer os planos Eu me apaixonei, entreguei o meu coraçãozinho pra ela Agora ela pegou o meu coração e juntou com o dela Eu me apaixonei Eu me apaixonei Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa e parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silêncio pra todos os motoristas de aplicativos Manda um zap, mensagem no face O telefone toca e eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mas só a gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Naxo, ferinha Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida